Música Permitida Patricinha, mas que puta incubada Se eu te falar Diego, não te lembra nada Se eu te falar Martins, não te lembra nada Lembra várias vezes que eu te comei lá em casa Permitida Patricinha, mas que puta incubada Se eu te falar Diego, não te lembra nada Se eu te falar Martins, não te lembra nada Lembra várias vezes que eu te comei lá em casa Música Passou por mim, virou a cara, eu não entendi nada Quer dizer que a tua é essa quando tá acompanhada Que piranha, que vagabunda Essa cachorra não vale o pau que chupa Vou pagar na mesma moeda pra tu ver como é bom Só quando eu quiser te comer que eu vou atender sua ligação Agora o diguinho vai te tratar sim, do jeito que tu merece Só cachorra Música Te da Patricinha, mas que puta incubada Se eu te falar Diego, não te lembra nada Se eu te falar Martins, não te lembra nada Lembra várias vezes que eu te comei lá em casa Mas passou por mim, virou a cara, eu não entendi nada Quer dizer que a tua é essa quando tá acompanhada Que piranha, que vagabunda Que vagabunda, essa cachorra não vale o pau que chupa Que piranha, que vagabunda Essa cachorra não vale o pau que chupa Vou pagar na mesma moeda pra tu ver como é bom Só quando eu quiser te comer que eu vou atender sua ligação Agora o diguinho vai te tratar sim, do jeito que tu merece Só cachorra Música Te da Patricinha, mas que puta incubada Se eu te falar Diego, não te lembra nada Se eu te falar Martins, não te lembra nada Lembra várias vezes que eu te comi lá em casa Música Te da Patricinha, mas que puta incubada Se eu te falar Diego, não te lembra nada Se eu te falar Martins, não te lembra nada Lembra várias vezes que eu te comi lá em casa Não te lembra nada Tchau 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 Tchau